A palestra de hoje é Aspectos Demográficos, o que nos espera no amanhã. O objetivo é apresentar dados relativos às flutuações estatísticas da população paulista e do mercado de trabalho, para debater as transformações na demanda por políticas públicas e as necessidades de recursos humanos para as próximas décadas. Para concorrer essa mesa, nós temos uma âncora que é formada em direito pela Universidade de Mackenzie, com pós-graduação na mesma área na Faculdade de Direito de Bauru. É mestre em Direito e Negócios Internacionais pela Stetson University, nos Estados Unidos. Ingressou na Procuradoria-Geral do Estado, onde trabalhou por 32 anos, até se aposentar em 2012. Foi professor de Direito Internacional, Ciência Política e Teoria Geral do Estado, Direito Comercial e Ciência do Direito. Como diretor de Administração e Finanças na Invest São Paulo, tenho o objetivo de aprimorar os trabalhos internos e externos da Agência Paulista de promoção de investimentos e competitividade. Gostaria de convidar para concorrer à mesa o Sr. Paulo Capiloto. Mestre pela UFRJ, ex-membro do Estado do Virgin Washington, ex-assessor do Ministério de Planejamento, coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do IPERA, entre 2004 e 2007. Autor ou organizador de 23 livros sobre a economia brasileira. Assina uma coluna mensal nos jornais Valor Econômico e O Globo. É membro do Conselho Superior de Economia da FIESP. Atualmente, ocupa o cargo de chefe do Departamento de Gestão de Risco de Mercado do BNDES. Gostaria de convidar o Sr. Fábio Giampage, economista, professor na Unicamp, FMU Faculdades São Luís, coordenador da equipe de análise da Pesquisa de Emprego e Desemprego do SEAT. Atuou também como coordenador de Políticas de Emprego e Renda do Sistema de Informações Estratégicas e do Observatório do Futuro do Trabalho na CERTE. Desenvolveu diversos trabalhos no Ministério do Trabalho, no DIES e na Federação dos Metalúrgicos de São Paulo. Gostaria de convidar o Alexandre Jorge Gordiano. Por favor, gostaria que se acomodassem. E agora eu passo a palavra para conduzir a discussão para o Paulo Tapeloso. Bom dia a todas, bom dia a todos. Algumas poucas palavras. Senhores palestrantes, meus cumprimentos. Parabéns a todos aqueles que conseguiram criar condições para que esse terceiro congresso fosse realizado, esteja sendo realizado. Nós estamos diante deste seleto corpo de congressistas, os quais certamente se encontram ávidos, como nós, de interesses na gestão de pessoas no serviço público paulista. O tema deste terceiro congresso sobre gestão de pessoas no serviço público paulista tem como central foco a afirmação sobre ser possível uma nova gestão de pessoas no Estado. Tenho esta crença. Trabalhei, como já foi dito, 32 anos no Estado. Continuo vinculado ainda que numa agência de promoção de investimentos do Estado de São Paulo. e tenho esta crença. O tema desenvolvido nesta manhã busca identificar os desafios que os aspectos demográficos provocarão quanto ao futuro. Me permitam. Eu sou uma pessoa otimista e efetivamente tenho a percepção que nós teremos uma melhoria no serviço público, não só no serviço público, da mesma forma como no Estado brasileiro. Ao lado disso, vem à tona o que nos espera amanhã, tema central desta palestra, que será feita pelo professor Jambiage e pelo professor Luloyan. Pretendo explorar dois aspectos profissionais rapidamente, os quais vivi. Um deles na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, onde fui chefe da consultoria jurídica. Nos quase seis anos que fiquei na Secretaria da Educação, percebi que houve um decréscimo ano a ano dos alunos matriculados. Não por conta de evasão, mas sim por conta de redução do próprio contingente de jovens em idade escolar. Uma outra situação, vivida agora mais recentemente na Inves São Paulo, onde estou diretor administrativo, diz respeito ao slide que nós apresentamos para os nossos investidores, ou para os eventuais candidatos a investimento do Estado de São Paulo, que demonstra os desafios daqui a 30 anos aproximadamente, que o Estado e o país sofrerão. Que é o número de pessoas que sairão da idade de trabalho, da idade jovem, para uma idade avançada, envelhecimento efetivo da população. O que significa dizer que existem desafios, inclusive relacionados, obviamente, à própria atividade do serviço público, porque serão destinados outros equipamentos públicos, pessoas e atividades para justamente essas pessoas, para nós que estaremos envelhecendo. É importante salientar, de toda sorte, que minha crença é sobre o estabelecimento de um novo paradigma para o serviço público, com, evidentemente, os desafios inerentes ao envelhecimento da população. E vamos finalizando. Mesmo acreditando que estamos dando um salto no escuro, pois penso que a figura do Estado também sofrerá mudança nas próximas décadas, eu deixo uma fala, parodiando, na realidade, copiando a música da Simone, o que será o amanhã. Numa outra atividade desse Congresso, no segundo ano, eu cantei a Maria Candelária. Quer dizer, não cantei porque eu não quis passar ridículo e não vou passar também. Mas deixo a indagação da Simone, o que será o amanhã. E, evidentemente, nós tentaremos que tanto o professor Fábio como o professor Loloian, façam as... apresentem essas respostas. Eu finalizo efetivamente, e falei no começo que eu sou otimista, marcamos um compromisso para 30 anos, daqui, na terceira, 33ª edição. Eu virei aqui e respondo para vocês o que foi o amanhã, efetivamente. Lá eu prometo responder essa pergunta. Eu passo imediatamente a palavra ao professor Fábio de Ambiaj, que fará a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aos organizadores do evento. É um prazer estar aqui. A apresentação está disponível para quem quiser. Esse é o roteiro. Eu vou passar, mais rapidamente, eventualmente, pular alguns, porque são aproximadamente 40 slides. E eu tenho 20 minutos para fazer a apresentação. Vou me concentrar um pouco mais nos aspectos mais gerais, imaginando que o meu colega talvez se debruça um pouco mais especificamente sobre os temas que dizem respeito a São Paulo. Então, o primeiro ponto é esse. A ideia é começar do mundo e chegar no Brasil. Queria chamar a atenção para o fato de que, em linhas gerais, a gente está lidando com fenômenos demográficos que são universais. Primeiro elemento, a taxa de crescimento da população total. Ela aumenta até a década de... Aí, dependendo do país, da região, de 60, 70, 80, mas ela traz uma trajetória ascendente e depois, a partir de então, começa a declinar, fundamentalmente, pelo fenômeno da menor taxa de natalidade em função da difusão dos mecanismos anticoncepcionais. Por outro lado, associado a isso, nós temos uma dinâmica demográfica em que o contingente de pessoas em idade ativa, que se pode mudar um pouquinho a definição, podemos adotar 15 a 64, nessa tabela está 20 a 59, mas, no geral, qualitativamente, todos mostram o mesmo trajetório, perfil, com uma taxa um pouco maior do que a do crescimento da população para a população em idade de trabalhar. O Brasil não é, se são... A isso, nós atingimos um pico de crescimento por década, nos anos 70, não por acaso, quando a taxa de crescimento da população em idade de trabalhar também apresenta um pico de 3,1% ao ano, a partir de então, começa a declinar, e hoje já estamos taxiando em alguma coisa entre 1,2% ao ano, com, como diriam nossos amigos do Banco Central, com viés de baixa, até o momento em que, daqui a um par de décadas, essa taxa passará a ser negativa, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, à medida em que a demografia vai mudando, nós temos, por um lado, função de diferentes causas, uma menor natalidade no lado esquerdo da curva de distribuição etária da população, e no lado direito, uma maior longevidade, e, ao mesmo tempo, mais e mais pessoas chegando nesse contingente, o que aponta para um crescimento, no caso do Brasil, particularmente importante, do contingente de pessoas acima de 60 anos. Ressato aqui a diferença com o caso europeu. Europa pode se dar ao luxo de estar em estagnação já há alguns anos, com um crescimento bastante baixo, sem que isso afete mais dramaticamente ainda do que está afetando o sistema previdenciário, por quê? Porque o seu contingente populacional, como vocês podem ver, ele aumenta um pouco, em idade adulta, em idade, desculpe, idosa, aumenta um pouco menos de 1% ao ano. No caso do Brasil, nós estamos com uma taxa significativamente maior. Poderia trocar aqui, porque aqui eu tenho um certo cuidado para observar aí? Você pode ficar aí? O problema é da idade avançada aqui. O olhar se recente, tá? Bom, então, estava falando no caso do Brasil, nós temos contingente populacional nessa faixa etária já crescendo mais de 3% e, dependendo de se se considera 60 anos e mais, ou 65 anos e mais, avançando para taxas ligeiramente superiores a 4%. Associado a isso, e isso é um desafio maiúsculo para a questão de saúde pública, nós temos um crescimento particularmente significativo do que alguns estudiosos qualificam do grupo dos superidosos, né? Pessoas com 80, eventualmente 90 anos e mais, que eram pouco relevantes no ano passado, começam a se tornar um grupo etário bastante significativo. e chama a atenção aqui, essa tabela é sobre participação na população, não sobre taxa de crescimento, tá? O Brasil, hoje, tem uma participação desse contingente, em 2010, tá? Deu 1,5% da população total, tá? O Japão, em 1980, tinha uma participação desse grupo de 1,4%. Olhem para o Japão hoje, 6,3%, tá? Infelizmente, não conheço o Japão, mas todos aqueles que foram, dizem que realmente chama a atenção a quantidade de velhinhos, velhinhos, muito velhinhos, tá? Que se vê nas ruas, muito bem, o Japão vai ser aqui, tá? Nós chegaremos lá com a desvantagem de não termos tido previamente todo o desenvolvimento tecnológico que o país teve. Volto a dizer, é um desafio maiúsculo. Associado a isso, com o declínio da população jovem e aumento do contingente idoso, nós temos um aumento da idade mediana da população, uma idade que divide a população em dois grupos, 50% para a direita, acima e 50% abaixo, tá? A idade mediana da população brasileira, nos anos 50, era de 19 anos, agora está em 29 anos, daqui a algumas décadas vai ser próxima de 40, como a Europa de hoje, tá? Bom, passando para o Brasil especificamente, como falei, grupo de 60 anos e mais, a caminho de crescer, já nessa década, mais de 4% ao ano. E o que é uma questão extremamente delicada para a sustentação do crescimento é o aumento da participação entre esse contingente de pessoas a serem sustentadas pelo sistema previdenciário e o contingente de pessoas em idade ativa. Aqui, tomando como referência o grupo de 15 a 64 anos, comparando com 65 anos e mais, notem a intensidade do desafio, tá? Estamos falando de uma participação relativa aqui de 10% em 2010, que passará para 36% em 2050. Diante disso, tá? Essa argumentação, que me desculpem, inteiramente ideologizada, de que a previdência, quando se computam algumas rubricas de um lado, ao invés de outro, de receita e de gasto, ao invés de ser deficitária, seria superavitária, me parece simplesmente surrealista. A gente não está discutindo aqui uma questão contábil, a gente está discutindo uma questão física, que é o aumento relativo do contingente de população que, a princípio, espera que tenha já saído do mercado de trabalho, que terá que ser sustentada pelo contingente de pessoas ativas, o que torna a necessidade de incrementar a velocidade de crescimento da produtividade algo absolutamente imperioso para o nosso futuro. Bom, esse fenômeno está associado, naturalmente, à maior longevidade da população, tem se acentuado com o passar do tempo e tem se acentuado, mais particularmente, no caso das mulheres, felizmente, porque, principalmente, pela identificação precoce de tipos de cáncer, mais especificamente feminino, que matava muito na geração das nossas mães e avós, e que, felizmente, agora há mecanismos de identificação mais céleres que permitem que haja uma cura na origem e no diagnóstico em escala, em etapa, como falei, precoce, aumentando os avanços na medicina, que são significativos, e abrangem todo mundo. Mas, nesse campo, eles foram maiores, o que explica o aumento desse diferencial esperado da expectativa de sobrevida das mulheres em relação aos homens, com uma participação crescente do contingente feminino, especificamente no grupo dos idosos, uma vez que, embora na população total, é um ligeiro predomínio, não chega a ser muito significativo, ele se torna maior na medida em que a gente avança na faixa etária, pelo fato de que doenças como câncer de pulmão e doenças cardíacas, afetam mais, particularmente, o contingente masculino na população adulta. Bom, chamando a atenção para alguns grupos específicos, acho que esses slides falam por si. Primeiro, cinza claro, grupo de 0 a 14 anos, 2010, 50 milhões de pessoas no Brasil, projeção do IBGE para 2050, 32 milhões de pessoas, grupo de 60 anos e mais, passando de 20 para 67 milhões de pessoas. E quando a gente vai para os extremos, isso corrobora aquilo que o colega estava falando, de notar cada vez menos crianças nas escolas, porque nascem cada vez menos bebês no Brasil, em termos absolutos, e isso, naturalmente, anos depois, se reflete em uma menor assiduidade da escola, não por redução da taxa de frequência, e sim porque está havendo menos brasileirinhos em termos absolutos. Então, 0 a 14 anos, o grupo, a Barra Branca, caindo entre 2010 e 2050, de 16 para 10 milhões de pessoas, e eu chamo a atenção para esses dois subgrupos específicos, 80 e mais, 2,7 milhões em 2010, 15 milhões a previsão para 2050, e 300 mil e poucas pessoas, menos de 400 mil pessoas, com 90 anos e mais em 2010, vão ser mais de 3,5 milhões de pessoas em 2050, vamos ver se o papai do senhor me permite que eu esteja nesse grupinho, lá na frente, mas isso é um desafio de saúde pública maiúsculo. Por quê? Porque a vida de uma pessoa aos 55 anos não é dramaticamente diferente da vida de uma pessoa em média aos 50 anos. A vida de uma pessoa aos 70 anos não é dramaticamente diferente do padrão de vida de uma pessoa em média aos 70 anos. Mas uma pessoa de 95 anos é muito diferente de uma pessoa de 90. Requer muita mais atenção médica, enfim, de apoio de todo tipo, muitas situações que a pessoa tem dificuldade para andar, esse tipo de coisas. Então, da mesma forma que para as sociedades, décadas atrás, foi importante discutir e estabelecer políticas para ter mais creches, para que as mães pudessem ir trabalhar, etc. A questão de como cuidar de nossos pais e avós, e lá na frente, como nossos filhos e netos tomarão conta da gente, é uma questão para a qual temos que começar a ficar atentos. Bom, alguma coisa se repete, são outras formas de apresentar o mesmo diagnóstico, como falei, vou passar um pouco mais rapidamente pela questão do tempo. Como é que isso se reflete nas finanças públicas, que é um assunto que eu tenho tratado bastante. Bom, essa é a despesa do INSS, não déficit, despesa do INSS, com benefícios, aposentadorias, pensões, outros benefícios menores, era 2,5% do PIB em 1988, deverá ser 7,5% do PIB hoje, em 2014, o dado fala por si, e a pergunta do milhão, ou do bilhão, aqui é qual é o limite desse processo, como é que a gente se prepara para tentar evitar que isso seja sistematicamente crescente, com agravante, de que esse processo se deu quando o envelhecimento da população mal estava começando, porque daqui para frente é que ele se tornará mais intenso. Aqui tem um gráfico interessante, os dados estão um pouco defasados, mas o perfil se mantém, é natural que haja, aqui no eixo horizontal, eu tenho a percentagem da população com 65 anos e mais, no eixo vertical, quanto se gasta com previdência como percentual do PIB. É natural esperar uma relação direta, países com população mais idosa, é óbvio que tendem a gastar mais com previdência, então a gente aqui pode dividir em quatro quadrantes, com o número arbitrário de 10% de corte nas dois eixos, 10% de população idosa, 10% do PIB de gasto com previdência. No quadrante superior, direito, tem países mais idosos, gastam muito com previdência, no quadrante inferior, esquerdo, países jovens, gastam pouco com previdência, no quadrante direito inferior, países que, por alguma razão, estão no lado, digamos, nobre, porque os idosos são de responsabilidade mais das famílias, ou porque fizeram reforma à previdência, ou porque cresceram muito, em que os idosos não pesam tanto quanto se esperaria, e nesse grupo, o Brasil é o único que está no quadrante errado, um pai jovem que gasta muito com previdência, pela generosidade das suas regras. Aqui temos uma das causas desse aumento da previdência, do gasto com previdência nos últimos anos, foi o aumento do salário mínimo, mais de 150% em termos reais desde a estabilização. O salário mínimo, no começo do plano real, valia 65 dólares, hoje vale mais de 300, dependendo da taxa, da cotação cambial, isso naturalmente pressionou, um pouco disso é reflexo do atraso cambial, mas houve, como falei, mais de 150% de variação real, dois de cada três benefícios previdenciários são indexados ao salário mínimo, que é o piso previdenciário, então isso puxou a despesa com gasto previdenciário e assistencial de 1,4% do PIB em 1997 a 3,7% do PIB no ano passado. Bom, aqui eu tenho o dado, quero chamar a atenção especificamente para este dado aqui do tempo de contribuição, no caso, as aposentadorias rurais por tempo de contribuição são irrelevantes, aqui o que me interessa é destacar isso daqui, a idade em que na média as pessoas se aposentam no Brasil por tempo de contribuição no INSS, homens 55 anos, mulheres 52 anos. Lamento dizer, é muito pouco, e aqui não estou evidentemente julgando ninguém, nada mais natural do que se a legislação permite isso, que ninguém rasga dinheiro, as opções individuais são absolutamente irracionais, não há nada de absurdo no fato de uma pessoa se aposentar cedo se a legislação comporta isso. O que é absurdo é a legislação. Isto significa, senhores, pura e simplesmente o seguinte, nós estamos desperdiçando o nosso futuro, estamos queimando o nosso futuro, pagando aposentadorias a pessoas que em outros países ainda teriam que trabalhar cinco, seis anos antes de se aposentar. Sempre que eu apresento esse slide, na hora das perguntas, uma pergunta natural que aparece, mas será que não seria indevido comparar o Brasil com outros países? Não, não há nada de indevido porque o pessoal que faz juiz a esse tipo de benefício é, digamos assim, o lado escandinavo da população brasileira. A nossa expectativa de vida, a expectativa de vida de pessoas como as que estão nesse recinto, que são tipicamente o grupo populacional que se aposenta por tempo de contribuição, é uma expectativa de vida, eu vou ser preciso, talvez não exatamente igual à da Suécia, mas um ou dois anos inferiores à da Suécia, tá? Só que a gente se aposenta oito, dez anos antes. eu não vou falar de situações individuais, vou falar da minha situação. Eu tenho 52 anos, se meus pais tivessem começado a pagar aquele carnê do INSS, quando eu tinha 15 anos, e ao invés de me chamar Fábio, eu me chamasse Fabiana, eu poderia estar aposentado há sete anos. Desculpe a franqueza, uma situação absolutamente ridícula, não faz o menor sentido que o país faça isso e depois se queixe de que faltam recursos para a saúde, de que faltam recursos para a segurança, de que faltam recursos para o investimento. Nós estamos jogando recursos públicos pela janela e comprometendo o nosso futuro. Bom, esse é outro elemento importante da discussão, um dos elementos chave, das características do regime de previdência brasileiro e o diferencial de idade, o diferencial de requisito com a possibilidade da mulher se aposentarem cinco anos antes. Este é um benefício diferenciado que existia em muitos outros países, mas aos poucos esse diferencial vai sendo reduzido. No Brasil sempre existiu, mas chama atenção para o seguinte, o contingente de pessoas que se beneficiava disso no passado era muito pequeno. A estabilização no Brasil se deu em 1994. Quantas pessoas faziam juiz a esse benefício antecipado por aposentadoria de contribuição cinco anos antes para as mulheres na ocasião? 300 mil pessoas. Em 2015 serão um milhão e meio de pessoas. Cinco vezes mais com um ônus significativo. A economia está parada, este grupo especificamente está aumentando, continua aumentando a uma taxa física de seis ou sete por cento ao ano. Seis ou sete por cento ao ano em termos físicos. Isso está exaurindo a previdência e é um dos fatores que está transformando o superávit primário das contas públicas em um animal em extinção. Comparativamente, o grupo de países desenvolvidos está migrando para regime de aposentadoria claramente mais rígidos com a idade de aposentadoria para os homens se não agora em perspectiva daqui a dez ou vinte anos de sessenta e sete anos para homens e em muitos países até mesmo a mesma idade para as mulheres em alguns talvez dois anos a menos. Bom, por que que essa discussão é importante no contexto em que se encontra a economia brasileira literalmente parada com uma expectativa de crescimento em torno de zero este ano? Aqui vocês têm a população de quinze a sessenta e quatro anos como falei ainda está crescendo mas na altura de dois mil e trinta e um dois mil e trinta e dois ela deverá começar a declinar tá? Se a gente compara a população em idade ativa mais ou menos aqui onde a gente está em dois mil e quinze cento e quarenta milhões e em dois mil e cinquenta vocês vão ver que estamos falando praticamente da mesmo contingente de população ele vai aumentar depois vai cair o que significa o seguinte todo todo eu não estou dizendo a maior parte não estou dizendo cinquenta por cento eu estou dizendo todo o crescimento do PIB nos próximos trinta e cinco anos trinta e quarenta anos terá que vir da produtividade não teremos população a mais para sustentar essa necessidade de crescimento o que torna o desafio maior ainda considerando as carências óbvias que o país tem nesses campos associados a deficiência de infraestrutura educação precária etc aqui vocês tem o quadro para esses três grandes grupos populacionais crianças e adolescentes população em idade adulta e grupo de idosos entendidos como 60 anos e mais com essa mesma caracterização e um dado que chama atenção quando a gente desagrega a composição etária como eu falei eu tenho 52 anos e obviamente o gás já não é o mesmo que quando eu estava na flor dos 25 anos a cabeça já não funciona com a mesma velocidade quem contribui mais ativamente para o dinamismo da produtividade no grupo adulto é a população mais jovem se eu disputar um jogo de videogame como o filho de 20 anos eu vou perder de 150 a 0 que acho que é a experiência mais ou menos de todos os pais com filhos jovens porque a cabeça deles é muito mais acelerada para determinado tipo de coisa muito bem o contingente de 20 a 29 anos ainda apresentou crescimento positivo 1,3% de expansão na década passada e já entrou no terreno negativo esta década ainda temos o grupo de 30 a 39 anos crescendo uma taxa positiva cresceu na década passada a taxa positiva cresceu ainda essa taxa positiva mas na próxima década já começa a declinar em termos absolutos eu vou passar aqui como falei a apresentação está disponível quem quiser pode ter acesso a esses dados espero não me estender nos últimos 5 minutos deixe essa temática ou para o debate ou para a apresentação aqui do colega e vou passar direto para a conclusão nos últimos 5 minutos acerca das propostas de como lidar com essa questão bom eu acho que cedo ou tarde a população brasileira terá que encarar a necessidade de uma reforma à previdência isso é algo pelo qual eu tenho me batido no campo acadêmico há muitos anos o campo político foge disso como o diabo da cruz tá de uma forma eu diria covarde de modo geral nunca fui eleito a nada a não ser para o conselho do meu prédio mas há mais de 20 anos que participo desse tipo de debate tá e uma coisa eu aprendi enfrentando todo tipo de plateias como vocês podem imaginar tratando às vezes alguma dessas questões eventualmente bastante hostis tá não se deve subestimar a capacidade de compreensão das pessoas tá a gente está lidando com temas complexos temas complicados tá mas que podem ser sintetizados de uma forma que qualquer um entenda tá e eu aprendi que quando a gente apresenta os dados mostra os argumentos de uma forma concatenada e educada a capacidade de convencimento tá não leva ninguém obviamente a ir para a rua pregar a reforma previdenciária mas leva as pessoas a irem para casa raciocinando friamente percebendo no íntimo que o país tem que fazer alguma coisa porque estamos comprometendo o futuro da geração de nossos filhos e netos tá então a primeira questão deveria ser uma mudança da regra do salário mínimo tá no sentido de desvincular o salário mínimo do piso previdenciário já com o aumento quantitativo do número de pessoas idosas já temos um desafio enorme porque ele poderá ser maior do que a capacidade de crescimento do país se além disso dois de cada três aposentados receberem aumento real todo ano bom então aquela curva do INSS o seu e o infinito para inferir a trajetória dela nos próximos 10 ou 20 anos segundo ponto idade mínima para quem se aposenta por tempo de contribuição eu defendo um sistema de condicionalidades cruzadas que continuariam valendo a figura da aposentadoria por tempo de contribuição e a da aposentadoria por idade só que hoje o que acontece quem se aposenta por idade tem que ter um número mínimo de anos de contribuição faz todo sentido senão a pessoa contribuiria um mês e depois se aposentaria por idade o que é absurdo mas quem se aposenta por tempo de contribuição não tem uma exigência de idade mínima contrariamente a enorme maioria dos países deveria ter o conceito de idade mínima aplicado a quem se aposenta por tempo de contribuição a idade de aposentadoria para quem se aposenta por idade deveria ser modificada não estou falando imediatamente estou falando de uma perspectiva de 20 anos para homogeneizar com os países que estão mais avançados nessa matéria deveríamos apontar exatamente para isso 67 anos poderíamos fazer uma mudança passando por exemplo para homens de 65 para 66 anos se não em 2015 eventualmente em 2020 uma mudança suave não muda dramaticamente a vida em ninguém apontando 10 anos depois para 67 anos e no caso das mulheres essa diferença de requisito de idade com os homens deveria ser mudada de uma forma gradual aqui é importante a previdência é algo que talvez não haja nada no país que mexa tanto com a sensibilidade das pessoas do cidadão comum com a previdência por duas razões primeiro porque quem é contra a reforma da previdência usa de uma forma muito inteligente esse componente emocional para gerar uma reação negativa em segundo porque quem deveria defender essas questões que o governo se omite no debate então quando tem um lado batendo e ninguém defendendo é evidente que o lado que está batendo ganha o debate mas uma questão fundamental que deveria ser parte de qualquer ingrediente de qualquer reforma da previdência é a ideia de suavidade do ajuste quando se fala em previdência volta e meia o jornalista me pergunta o que você acha que é urgente fazer em materiais de reforma da previdência urgente nada esqueça a palavra se estamos falando em fenômenos de 30 ou 40 anos nada é urgente a mudança tem que ser suave agora não podemos entender essa falta de senso de urgência como sinal de não fazer nada porque o futuro um dia chega se nós fizermos entendermos o longo prazo com uma sucessão de curtos prazos que nos leva a inércia então o longo prazo chegará e nós se não tivermos feito nada aí sim estaremos numa situação certa ao mesmo tempo o período contributivo para quem se aposenta por idade hoje é de 15 anos é muito pouco em relação ao resto do mundo o que eu defendo é levar para 25 anos de contribuição ao longo de 20 anos como? na forma de mais 6 meses de requisito de contribuição por ano então ano que vem seria 15 anos e meio do dia 2 anos 16 anos e assim sucessivamente até completar a transição no ano de 2035 e tem que haver uma regra de transição por quê? porque uma coisa comum que muitos políticos que temeram esse tipo de debate às vezes enchem a boca a previdência é uma coisa que um dia a gente tem que encarar mas é importante o seguinte isso só deveria valer para quem entrar no mercado de trabalho porque aqueles que já estão no mercado de trabalho tem direito adquirido isso só uma frase inteligente sábia na verdade é uma grande bobagem por quê? porque significa dar o mesmo tratamento a um garoto de 20 anos que passou até mês passado a sua carteira de trabalho que é um senhor que contribuiu 34 anos e 11 meses o segredo das boas reformas previdenciárias bem sucedidas feitas no resto do mundo e tratar desigualmente os desiguais um garoto de 20 anos não é a mesma coisa que um senhor de 54, 55, 56, 57 anos merece ter tratamento diferente como é que seria essa regra de transição? uma regra de 3 muito simples que levaria a que a exigência de tempo contributivo seja tão mais próxima da regra futura quanto mais jovem for a pessoa e tão mais próxima da regra atual quanto maior tiver sido o número de anos previos de contribuição e tem que mudar a regra das pensões as pensões o Brasil tem um regime de pensões mais generoso do mundo isto não é uma frase de feito é a mais pura verdade ela permite no limite que um senhor de 80 anos case com uma enfermeira de 22 que toma conta dele porque os filhos o abandonaram etc um pouco por agradecimento um pouco por vingança contra os filhos este senhor de 80 anos casa com uma enfermeira de 22 e se morre pouco tempo depois seja de causas naturais ou não ele vai deixar como herança para a coitada da viúva uma pensão integral que esta senhora vai carregar durante 60 anos é algo absurdo? sem dúvida nenhuma afeta um grupo pequeno da população? sem dúvida nenhuma mas o fato da legislação permitir este completo absurdo é talvez o sinal mais eloquente da incúria nacional com que a gente trata esta questão da maior gravidade e quando se compara os dados do Brasil com o resto do mundo o elemento onde é disparado o Brasil é um ponto fora da curva não é o gasto com aposentadorias e sim especificamente o gasto com pensões bom por último fecho com dois slides que as vezes frases que eu gosto de usar como epígrafe nos meus livros são mais eloquentes para passar a mensagem do que 40 ou 50 slides de números o primeiro do Cláudio Mora Castro um dos maiores especialistas em temas de educação mas essa reflexão vale para muitos campos da atividade intelectual ele diz o seguinte os intelectuais e os formadores de opinião tem a obrigação moral de dizer o que pensam e não o que traz os aplausos fáceis da plateia tá e a última do nosso amigo Paul que disse sabiamente yesterday quem sabe ontem chegou cedo e quando a gente pensa no futuro se lembra da juventude percebe que o tempo passa rápido se nós não tomarmos alguma atitude algum dia daqui a 20 ou 30 anos vamos estar lidando com uma despesa do INSS de 13 ou 14% do PIB uma carga tributária de 50% do PIB e um PIB com crescimento raquítico muito obrigado muito obrigado professor Fábio excelente a sua participação faz com que nós realmente tenhamos necessidade de pensar profundamente sobre as colocações que foram feitas duas observações antes de passar professor Loloian eu estive nos Estados Unidos em 1998 eles reformaram a previdência nos modos que o senhor mencionou que em 2025 teria efeitos já em 98 eles iniciaram a reforma e uma outra observação aí na realidade é uma uma crítica a sua fala a cabeça funciona assim o que não funciona é o corpo o corpo não responde da mesma forma que responde aos 18 anos passo a palavra ao professor Loloian que fará a sua apresentação bem muito obrigado pelo convite eu vou começar apresentando três lâminas de uma colega minha da fundação seade da área de demografia que ela apresentou no congresso anterior e que por enquanto as estimativas e as projeções permanecem as mesmas é um pouco na linha do que essa tabela está insuportável vocês estão vendo bem aí dá pra ver bem bem um pouco na linha do que disse o Fábio não há muita novidade nós aqui no estado de São Paulo crescemos muito tanto em termos vegetativos e como em função do componente migratório e essas taxas vem caindo sistematicamente depois do pico da década de 70 que crescemos mais de 3% 3,5 agora em 2000 2010 estamos a 1% e a tendência é de redução a tendência é de redução e vamos chegar vamos chegar na década de 40 e 50 com taxa de crescimento negativo aqui no estado o que coloca em termos de perspectivos de mercado de trabalho de crescimento de geração de riqueza desafios importantes é claro que essas são projeções podem ser mudadas em particular pela questão migratória mas efetivamente o estado de São Paulo a região metropolitana deixaram de ser tão atrativos como foram no passado vocês veem que o componente de crescimento vegetativo também está caindo e não há por que esperar que ele aumente muito porque a nossa região metropolitana e o estado de São Paulo são quase uma economia mais madura e frente de expansão está se dando em outros estados o componente migratório a tendência é se reduzir ao invés de aumentar mas esses dados reforçam as ideias que o Fábio colocou até agora esse gráfico eu acho super expressivo em 2025 a nossa população idosa que é a linha vermelha vai passar vai superar o contingente de jovens e adolescentes até menos de 15 anos e a partir de 2025 e 2030 a população em idade ativa ou potencialmente ativa de 15 a 59 anos também vai começar a atingir um pico em 2030 e começa depois a se reduzir isso coloca questões importantes em termos de nos prepararmos para o tal futuro de poder conviver com uma sociedade mais idosa de gente com maiores necessidades de cuidados que é o que vai é o que nos espera o que esse dado mostra é que nós temos um período que os demógrafos chamam de janela demográfica ou bônus demográfico que é o período onde a população jovem ainda não é não é tão grande como é o que nós estamos passando aqui nesse início dos anos 2000 e a população idosa também não é tão grande então entre os anos 90 e até 2025 30 nós temos uma razão de dependência ou seja o número de jovens de até 15 anos e de mais de 60 tem uma razão relativamente baixa que permite permitiria permitiria que nós acumulássemos riqueza acumulássemos investimentos para nos prepararmos para o futuro é o que o Fábio insistiu muito que nós temos que preparar a base para uma sociedade mais idosa e geradora de menor riqueza e é claro que isso em termos demográficos está colocado muito precisamente não tem como fugir disso mas é para aproveitar também esse bônus demográfico esse período onde a gente deveria estar se preparando para conviver com uma sociedade de mais idosos ela pode ser perdida não só por conta da passagem da questão da componente demográfica mas também porque a economia não cresce se você tem uma população em idade ativa muito elevada mas se você não oferece oportunidade de emprego e possibilidade de geração de riqueza não adianta nada então por isso que é preocupante quando a economia fica patinando com problemas que demoram para ser resolvidos não investe o que deveria ser investido e ter investido isso é um desperdício que o futuro certamente vai cobrar complementando essa essa ideia aqui é a proporção de até 2050 o que a gente vai ter vai aumentar aquela a parte de cima do gráfico que é a população de 60 anos e mais nós vamos chegar a ter 30% de pessoas de 60 anos e mais eu não fiz a conta que o Jambiagem fez dos de mais de 80 que são os que certamente terão necessidade de mais cuidados e os jovens que já eram quase 30 dos anos 2000 vão chegar a 14% e a população em idade ativa é o componente verde dessas colunas vão se reduzir vai começar a se reduzir não só porcentualmente mas também temos numéricos a partir de 2030 isso coloca essa atualidade desse debate de a gente ter logo aí na frente uma questão de necessidades principais consequências disso que já foi dito pelo Fábio não vou repetir que a mudança na demanda de serviços públicos mais para o idoso e uma redução das demandas das necessidades da infância e da adolescência e na questão do mercado de trabalho o mercado de trabalho mais maduro oferta de mão de obra mais escassa por conta da componente redução de taxa de natalidade e a maior pressão por aumento de produtividade não quer dizer que a gente vá ter estrangulamentos estrangulamentos em termos de falta de gente para trabalhar não tem muito exemplo no mundo em que isso aconteceu aonde houve algum problema de baixa taxa de crescimento o componente migratório o incentivo a migração principalmente internacional foi uma boa solução isso não tem nunca foi colocado de uma forma tão dramática para os países então a gente está tem também que pensar que como diz os meus dois colegas da mesa o Paulo e o Fábio eu estou com 65 já e estou me sentindo ativo ainda então à medida que a gente envelhece com melhores condições de vida a perspectiva de continuar trabalhando está sempre presente e a taxa de participação ainda pode ser elevada para alguns segmentos da população em especial a questão das mulheres que tem foi na verdade o grande fenômeno do mercado de trabalho nas últimas duas décadas bom dito isso vamos ver a coisa do emprego público aqui do estado de São Paulo que é o setor público que em grande medida tem parcela importante da responsabilidade de prestação de serviços à população em especial tomando em conta essa questão do envelhecimento da nossa sociedade bem depois do ajuste esses dados são da coordenadoria unidade de gestão da secretaria de gestão pública é a evolução do emprego público paulista que depois do ajuste lá do início da segunda metade dos anos 90 tem se mantido relativamente estável com uma tendência de crescimento uma pequena redução ali em 2008 2009 quando a economia brasileira e a paulista sentiu em alguma medida o impacto da crise internacional e agora está voltando a crescer aqui a questão de homem e mulher que é uma questão interessante no serviço público paulista o predomínio das mulheres para ter uma ideia isso não é específico daqui do estado de São Paulo é todo o serviço público mas a relação de sexo no mercado de trabalho geral é maior para homem do que para mulher dos ocupados pela última PNAD a relação é de 130 homens empregados para cada 100 mulheres empregadas no caso dos servidores públicos a relação em 2013 está em 82 ou seja 82 homens para cada 100 mulheres empregadas no serviço público é uma característica dado que no serviço público paulista em geral também nos demais é uma idade da federação em todos os países há um predomínio muito forte do que ainda é um estigma do trabalho da mulher que são o trabalho de cuidados é a educação é a saúde que tem um predomínio muito forte da mulher essas coisas estão mudando mas ainda as informações corroboram esse tipo de esse tipo de herança no mercado de trabalho ainda usando os dados da Secretaria de Gestão gentilmente cedido pelo Tiago e espero que a gente aprofunde essa troca de experiência e tentar entender melhor as informações existentes no cadastro aí mostra uma coisa que faz parte da sociedade mas também tem muito a ver com a questão da política do setor público política de gestão o que se vê é que a linha vermelha que são os funcionários de 18 a 29 anos caiu sistematicamente mais da metade reduziu-se de 209 mil em 95 para 95 mil agora em 13 da mesma forma os de 30 a 39 também tem uma redução significativa os da idade mais intermediária de 40 a 49 permanece certamente tributários dessas mudanças demográficas mas cresce muito cresce muito o contingente de 50 a 59 anos em menor em termos numéricos menor mas proporcionalmente muito forte de 60 anos e mais é claro que os funcionários de 60 anos e mais certamente tem muita energia ainda mas essa são curvas que pode estar demonstrando um envelhecimento muito forte e se não houver a coisa da renovação certamente se compromete a qualidade do serviço público aqui com relação a escolaridade eu também sou otimista como o Paulo eu acho que se oferecidas as condições as pessoas reagem de forma positiva o que dá para perceber é que o quadro do funcionário público paulista reage reagiu muito fortemente positivamente a oferta de qualificação a oferta de aumento do nível de escolaridade sintomático praticamente dobrar o número de opa perdão dobrar eu tinha que voltar aqui dobrar o número de funcionários com o curso superior que era de 27 e meio em 95 foi dobrou foi para 54% agora em 2013 em havendo estímulos as pessoas reagem de forma positiva e isso é importante em termos de aumento da produtividade da qualidade do serviço público mas tem que ter evidentemente coisa que eu não fiz aqui na apresentação tem que ter estímulos não só monetários que também são importantes mas estímulos de carreiras de realização profissional que é o grande desafio da gestão pública bem aqui é um dado que pouco trabalhado espero que a gente possa trabalhar mas mostrando a hegemonia dos contratados pelas secretarias e em patamar muito baixo os das empresas que até reduz fortemente de 95 para agora foi um fenômeno brasileiro de rearranjo dessa forma de gestão e autarquias e fundações e universidades mantendo praticamente um patamar igual bem o que eu queria mexer um pouco agora é essa coisa da distribuição espacial desses servidores públicos esse gráfico meio absurdo mostra a extrema concentração de população aqui na região metropolitana de São Paulo e bem menos concentrada nas regiões mais do norte e do oeste essa distribuição a exceção a exceção da região metropolitana de São Paulo e de Campinas elas são muito próximas do contingente de população dessas regiões não é muito diferente a exceção de São Paulo que hoje a região metropolitana que hoje tem uma proporção de algo em torno de 47 48% da população a concentração de funcionários aqui portanto é um pouco maior o que é absolutamente normal dado que toda a administração central do estado se encontra aqui nessa região se não na capital e em Campinas há uma sub-representação porque lá a região de Campinas é RA representa alguma coisa em torno de 15% da população e aqui está em 11,4 então há uma distribuição dos servidores do estado bastante próximas do contingente da população dessas regiões isso tem suportável essas tabelas eu já meu todos já me disseram que não se deve fazer uma tabela com mais de três linhas e quatro colunas mas eu insisto em fazer isso aí é um pouco para mostrar um quadro um pouco mais amplo e utilizando não mais as informações da secretaria de gestão mas uma informação que tem muitos detalhes mas ainda está pouco trabalhada e pouco precisa aqui não é só do estado de São Paulo mas em todo o Brasil a fonte dessas informações é a relação anual de informações sociais que é um registro administrativo que todas as entidades as pessoas jurídicas tem que declarar ao ministério do trabalho e que é uma fonte importante para quem quer entender um pouco e analisar o mercado de trabalho do Brasil bom aí é uma relação entre a população residente no estado em cada uma das suas regiões deixa eu fazer aqui uma observação essas regiões como todo mundo está vendo não está seguindo a atual regionalização do estado uma criação da R.A. de Itapeva a região metropolitana Campinas região metropolitana Sorocaba aí consta apenas Vale do Paraíba que era São José dos Campos não houve mudança nenhuma então esses dados não estão de acordo com a atual divisão administrativa do estado mas voltando às informações que eu queria só mostrar para vocês que o total do emprego público e aí o emprego público aqui é entendido da esfera federal municipal estadual que aqui no estado era 1 milhão 700 lá em 2004 e agora em 2013 está em torno de 2 milhões de pessoas e tem uma relação uma proporção com o contingente da população residente extremamente baixo cresceu um pouco nesses últimos 10 anos mas é extremamente baixo todos os países do mundo tem uma relação de servidores e população superior a isso em torno de 7 8 até 10 12% dos países normais então não há que entrar naquela de que o serviço público é inchado pelo contrário ele tem que crescer porque parte dessa dos serviços que a ser prestados nessa nova sociedade que se apresenta depende muito deles para falar um pouco sobre isso eu queria essa tabela mostra o emprego público estadual e municipal por RA e com esse destaque aqui em amarelo printado em amarelo que é como a a raiz distribui o emprego público no estado de São Paulo há uma concentração absurda aqui na região metropolitana que não corresponde à realidade grande parte desse contingente aqui tanto em 4 quanto em 13 estão registrados aqui na secretaria na praça da república e também ali no hospital onde está a secretaria da saúde por isso que explorar o dado do cadastro é importante olha só a comparação aqui comparando os dados do cadastro da secretaria de gestão com os dados da RAIS olha na região metropolitana e quando a região metropolitana anota 726 mil na verdade o que existe na região metropolitana do serviço público vinculado ao governo do estado é em torno de 400 mil funcionários dito isso vamos algumas outras comparações que é o emprego público total em relação ao emprego formal do setor privado é baixo é baixo e caiu nesses últimos 10 anos se reduziu de se reduziu de 23 para 16% e a razão disso foi que o emprego privado o emprego no setor privado cresceu 3, 4 vezes a mais do que cresceu o emprego do setor público nessas décadas isso é emprego taxa média anual enquanto o emprego público cresceu 1,6 o emprego privado cresceu 5,3 por cento bem aqui uma caracterização dos empregos públicos que aqui eu vou chamando atenção para a coisa do servidor da coisa estadual um pouco corroborando aquelas informações que os dados da secretaria de gestão mostram uma redução uma redução do contingente do INI das faixas detalhes iniciais e um crescimento aqui na faixa detalhe de 50 e de 60 e mais coisa que a gente já vocês conhecem sobejamente esse dado é também aquele que eu já fiz referência agora tratando também do serviço setor público como um todo vocês vejam que cresce muito a proporção não só do servidor estadual mas também do federal e do municipal e também do setor privado o setor privado cresce também de forma intensa a participação das pessoas com o ensino superior embora permaneça muito abaixo tanto em 2004 como agora em relação ao emprego público o setor privado emprega proporcionalmente poucos poucas pessoas com o custo superior em relação ao setor ao emprego público aqui na coisa do tipo de vínculo tipo de vínculo há uma certamente há algum evento que aconteceu entre 2004 e 2013 houve um crescimento do emprego seletista no caso do emprego estadual que passou de 7,8 para 13 e o estatutário percentualmente perdeu participação mas não quer dizer que tenha perdido em termos numéricos cresceu muito cresceu muito o estatutário o que houve foi uma migração porque o estatutário não efetivo se reduziu nesse período mais de 240 mil e houve um aumento do estatutário tanto do regime jurídico único como do estatutário lá do censo então há sim aqui no governo do estado uma tendência a seguir a coisa de concurso e aumentar a participação dos estatutários isso daqui é para o setor de atividade usando a RAIS você consegue identificar os setores de atividade segundo a classificação nacional de atividade econômica a CNAE onde as pessoas estão classificadas aqui no caso estou usando só o emprego público vocês veem que a grande maioria está na administração pública defesa e seguridade o que estranha na RAIS é a pequena participação na educação e na saúde humana aqui no estado de São Paulo certamente há alguma distorção nos dados da RAIS que eu espero que os dados da Secretaria de Gestão possam esclarecer não tenho explicação para isso e aqui usando grupo de ocupação grupo de ocupação você sabe que o Brasil tem uma classificação de ocupações a CBO que infelizmente não é muito levada a sério não só para o setor privado mas também aparentemente também pelo setor público o que você tem é isso aqui é uma é uma opa mais uma vez apertei o botão errado o que você tem aqui são os grandes grupos da CBO o grupo do ensino superior são esses os profissionais das ciências e das artes é que deveriam estar as pessoas as pessoas com o curso superior e o que se vê é uma proporção relativamente pequena do governo do estado nessa nessa rubrica da ocupação o que sugere o que sugere uma uma locação inferior em termos de exercício de ocupação e a grau de escolaridade perfil de escolaridade isso pode ser um pouco melhor visto aqui ou melhor não visto não visto porque o que tem aí a destacar quem conseguir enxergar aonde está o pessoal do ensino vai ver que é enorme a proporção do ensino de pessoas leigas ou técnico que é alocado na educação ou seja há um número enorme de funcionários na secretaria da educação provavelmente com o ensino leigo ou o ensino médio e não o superior se isso corresponde à realidade mesmo a se ver espero que com os dados da secretaria da gestão a gente consiga olhar é isso obrigado obrigado pela apresentação eu vou fazer duas perguntas a primeira delas da senhora Lucinda Jean-Petro ao professor Loloian no gráfico de população residente percentual de empregos empregados públicos notei a informação de 700 mil residentes para 23% no RA de Arassatuba na região administrativa de Arassatuba ela pretende que seja explicitado 700 mil seria a população das cidades explico segundo IBGE a precisão de mais ou menos 90 a previsão seria de 190 mil habitantes para a referida cidade ela é da região professor Lolo não o dado esse dado de 750 mil em 2013 é uma estimativa feita pela fundação SEAD que é sempre o meio do ano 2000 em junho ou primeiro de julho como dizem os demógrafos com base nos dados demográficos o último de 2010 e também com base nas estatísticas vitais são os nascidos vivos e os mortos que são declarados nos cartórios de registro do estado de São Paulo então a estimativa isso aqui é uma estimativa de população residente residente independentemente de idade evidentemente todos estão aqui computados é um dado da população residente de zero tudo bem era isso e mais uma pergunta rápida é importante aumentar a atratividade do serviço público para jovens entre 20 e 29 e 30 e 39 se for professor Lolo por onde começar quem tem que falar isso é o Thiago não sou eu é evidente que é importante eu trabalho em uma instituição a fundação SEAD que a idade média deve ser uns 60 anos isso não é ruim eu não me acho uma pessoa ociosa e nem pouco criativa o que existe é a necessidade de renovar você tem que chegar a uma idade aonde como diz o Fábio a cabeça não consegue mais acompanhar o ritmo da vida moderna você tem que ter jovens entrando assumindo funções que haja um tempo razoável de passar experiência haver uma troca uma troca de experiências de conhecimentos o que faz muito bem a iniciativa privada não é à toa que a iniciativa privada cada vez mais procura mesclar o jovem com a experiência do adulto do maduro então eu acho que é fundamental sim não sei se qual é a política do governo em relação ao ingresso mas evidentemente há que se estimular o ingresso de jovens para que você tenha uma fase um período de transição para que o conhecimento não se perca para que os saberes não se percam e sejam agregados todas as energias da molecada muito obrigado a Renata Castilho indaga o professor Fábio no Brasil temos o Instituto Nacional da Previdência Social que inclui a questão social junto com a previdenciária esse modelo seria o correto? funcionaria da mesma maneira em outros países? qual seria a sua opinião sobre o assunto professor? sempre nas minhas palestras nas aulas quando era professor de finanças públicas sempre dizia o seguinte a Previdência ela não pode jamais ser encarada eu confesso que esse foi um erro meu lá quando eu era muito jovem com uma questão meramente matemática é óbvio que ela é uma questão política uma questão social mas ela é também uma questão matemática que isso é que propugna essa visão social também por outro lado não deveria esquecer eu vejo o INSS como algo que tem que olhar para esses dois componentes ele tem um componente social associado ao fato de que do ponto de vista estritamente atuarial a uma parcela da população brasileira que recebe benefícios pelos quais não contribuiu integralmente isso abrange o benefício estritamente assistencial que a rigor não é pago pelo INSS é pago pelo tesouro chamado LOAS sobre benefício da lei orgânica de assistência social para quem não teve tempo contributivo mínimo do INSS e aos 65 anos não tendo renda tendo renda insuficiente tem direito pela legislação a receber um valor de um benefício que é de um salário mínimo então esse é o componente assistencial e um raciocínio análogo vale para os benefícios rurais onde a pessoa contribui mais do que em geral que não contribui no caso recebeu LOAS mas certamente menos do que o valor presente dos benefícios pagos a partir do momento em que o aposentado rural ou pensionista recebe o benefício ao mesmo tempo o INSS tem que olhar para os números porque a conta está ficando difícil de sustentar e de financiar então acho que os governos que são responsáveis pela condução do INSS tem que se equilibrar entre esses dois componentes e na minha visão o problema é que nos últimos anos a gente deu não quero usar a palavra ênfase excessiva a questão social que soaria certamente politicamente incorreto mas a gente digamos descuidou o laudo do financiamento e acho que chegamos a um ponto em que sem tirar nada de ninguém já vem uma coisa que me irrita profundamente do debate volto a dizer que é profundamente ideologizado sobre essa questão é a atribuição ao lado reformista no qual eu me incluo obviamente de propósitos que nunca teve tá então se se quer colocar um componente emocional no debate usa-se a expressão retirada de direitos retirada redução etc e aí naturalmente acende-se o sinal de alerta no cidadão comum que fica com a impressão que tem uma coisa que vai perder isso é totalmente absurdo volto a usar a expressão é má fé eu conheço todos os participantes do debate sobre o assunto não tem uma pessoa que defenda tirar nada em ninguém o que tem a discussão é qual é a regra que vale daqui para frente quem recebe o benefício vai continuar a receber exatamente o mesmo benefício o que se discute é daqui para frente qual vai ser a regra futuras pensões vão continuar a receber 100% do benefício original ou como no resto dos países alguma coisa como 50 ou 60% do benefício original mais um percentual por filho menor tá no caso do salário mínimo para quem recebe o benefício assistencial tá vamos continuar a aumentar a remuneração destas pessoas em termos reais todos os anos vamos travar esse valor e dizer o seguinte olha daqui para frente ninguém vai tirar ninguém tá mas este valor está mantido em termos reais significa não vai cair mas também não vai aumentar tá então esse equilíbrio que tem que ser conseguido infelizmente nos últimos anos não temos conseguido muito obrigado em virtude do adiantado da hora eu vou pedir desculpas a todos que fizeram as perguntas eu pediria inclusive que fossem refeitas com e-mail deixaria com o Fábio que passaria para o professor com o Tiago desculpe olhei para a pessoa certa ou não errada desculpe que passaria para o professor Fábio e para o professor Loloian posteriormente responder agradeço muitíssimo a participação do professor Fábio e do professor Loloian para mim uma excelência de aula espero poder revê-los em breve agradeço a todos uma vez mais parabéns aos idealizadores e aqueles que concretizaram esse evento um bom dia e boa continuidade dos trabalhos agradeço Obrigado.